Portugal A nossa história é toda de lés a lés Uma vitória do genete português E o cá pra mim não há o anão O maior prazer sorrir a mulher É dias na mão de sorrir a mãe Tu tá a esquecer-lhe igual a se isto é de ser Rapaziada, dada agora Voltem à bota e à esfora Com orgulho é o que vês Deixem as coisas modernas Arranjem força nas pernas Trutar aqui é português E quem anda a trote Em cima Do bom altar Leva no bote A mais difícil mulher Eu cá pra mim não há o anão O maior prazer do que o selinho e a mulher Cadê-se na mão sorrir a mãe Trotar, esquecer-lhe igual a se isto é de ser Eu cá pra mim não há o anão O maior prazer do que o selinho e a mulher Cadê-se na mão de sorrir a mãe Trotar, esquecer-lhe igual a se isto é de ser Eu cá pra mim não há o anão